O Teu Jardim O Teu Jardim está a parecer uma selva E até tu podes ajudar Pega na mangueira e comece a regar Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou O Teu Jardim vai ficar florido Mas isso era obrigação do teu marido Só que ele não está nem aí Eu cuido do jardim e também cuido de ti Vou a parar toda a tua relva O Teu Jardim está a parecer uma selva E até tu podes ajudar Pega na mangueira e comece a regar Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Vou a parar toda a tua relva O Teu Jardim está a parecer uma selva E até tu podes ajudar Pega na mangueira e comece a regar Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Tantas profissões já tive De todas elas gostei Mas com esta idade Cobeiro eu me tornei Vejam só a minha sorte Fiquei com esta profissão Cobeiro me tornei E tenho agora a pá na mão Eu sou cobeiro de profissão Vou-te enterrar no meu coração Eu sou cobeiro de profissão Vou-te enterrar no meu coração Eu sou cobeiro de profissão Vou-te enterrar no meu coração Eu sou cobeiro de profissão Vou-te enterrar no meu coração Tenho gosto de ser cobeiro E peço ao nosso senhor Que te leve primeiro Com muita paz e amor Vejam só a minha sorte Fiquei com esta profissão Cobeiro me tornei E tenho agora a pá na mão Eu sou cobeiro de profissão Vou-te enterrar no meu coração Eu sou cobeiro de profissão Vou-te enterrar no meu coração Eu sou cobeiro de profissão Vou-te enterrar no meu coração Eu sou cobeiro de profissão Vou-te enterrar no meu coração Vejam só a minha sorte Fiquei com esta profissão Coveiro me tornei E tenho agora a pá na mão Eu sou coveiro de profissão Vou te enterrar no meu coração Eu sou coveiro de profissão Vou te enterrar no meu coração Eu sou coveiro de profissão Vou te enterrar no meu coração Eu sou coveiro de profissão Vou te enterrar no meu coração Eu sou cobeiro de profissão, vou te enterrar no meu coração Eu sou cobeiro de profissão, vou te enterrar no meu coração Hoje em dia está na moda De dançar agarradinho E a dança do mexe-mex Vai-te ao garbo até ao vinho Vem aprender esta moda Que faz bem ao coração Dança ao novo e dança ao velho Basta tirar o pé do chão Ginga, ginga, mexe, mexe Tu também vais adorar Entra na festa e roça Mete o teu corpo a gingar Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, roça, roça Tu mexe, mexe, o povo gosta Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, roça, roça Tu mexe, mexe, o povo gosta Hoje em dia está na moda De dançar agarradinho E a dança do mexe-mex Vai-te ao garbo até ao vinho Vem aprender esta moda Que faz bem ao coração Dança ao novo e dança ao velho Basta tirar o pé do chão Ginga, ginga, mexe, mexe Tu também vais adorar Entre na festa e roça Mete o teu corpo a gingar Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, roça, roça Tu mexe, mexe, o povo gosta Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, roça, roça Tu mexe, mexe, o povo gosta Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, roça, roça Tu mexe, mexe, o povo gosta Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, agarradinha Tu mexe, mexe, o povo gosta Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, roça, roça Tu mexe, mexe, o povo gosta Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, roça, roça Tu mexe, mexe, o povo gosta Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, roça, roça Tu mexe, mexe, o povo gosta Ai, ginga, ginga, agarradinha E vem dançar e puladinha Ai, ginga, ginga, roça, roça De mexe a mexe o povo gosta Já fui galã, já fui conquistador Já tive tantas mulheres, nem sei de cor Os meus amigos comigo se irritavam As namoradas por mim se feitiçavam Porque as mulheres quando me viam Todas elas assim diziam Dá-me a varinha João, dá-me a varinha João És feiticeiro, feiticeiro do amor O que elas querem beijarem, o que elas querem beijarem É a varinha, a varinha do amor Dá-me a varinha João, dá-me a varinha João És feiticeiro, feiticeiro do amor O que elas querem beijarem, o que elas querem beijarem É a varinha, a varinha do amor O que eles querem eu nem sei bem Enfantizei mulheres de toda raça E comigo não sei o que se passa Já me disseram que a culpa é do pincel Outras disseram que o que eu tinha era mel Porque as mulheres quando me viam Todas elas assim diziam Dá-me a varinha João, dá-me a varinha João És feiticeiro, feiticeiro do amor O que elas querem eu nem sei É a varinha, a varinha do amor Dá-me a varinha João, dá-me a varinha João És feiticeiro, feiticeiro do amor O que elas querem eu nem sei É a varinha, a varinha do amor Oh João, ama a tua varinha Andá lá O que elas querem, bem sei O que elas querem, bem sei É a varinha, a varinha do amor O que elas querem, o que elas querem O que elas querem, eu bem sei, bem sei O que elas querem, o que elas querem O que elas querem, eu bem sei, bem sei Dá-me a varinha João, dá-me a varinha João És feiticeiro, feiticeiro do amor O que elas querem beijar e o que elas querem beijar É a varinha, a varinha do amor Dá-me a varinha João, dá-me a varinha João És feiticeiro, feiticeiro do amor O que elas querem beijar e o que elas querem beijar É a varinha, a varinha do amor Dá-me a varinha João, dá-me a varinha João És feiticeiro, feiticeiro do amor O que elas querem beisei, o que elas querem beisei É a varinha, a varinha do amor O que elas querem Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil para mim Diga porquê me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só dar-me o castigo Já chega, amor Vou, vou de bom pai Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil para mim Diga porquê me deixou tão sozinho Menininha, meu amor 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 A solidão vai acabar comigo Menininha, meu amor 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 A solidão vai acabar comigo A solidão vai acabar comigo Menininha, meu amor Esta miúda dá cabo de mim Sempre que dança o funaná Eu fico louco e fora de mim Esta negrinha me deixa assim E bem a loura com ar divinal Fica o meu corpo a estremecer Me deixa louco e fora de mim Eu não sei mais o que fazer E quando vem a loura e a negrinha Com o seu jeito doce e gentil E quando dançam o funaná Meu coração bate a mil E eu fico tão louco quando elas dançam O funaná, o funaná E eu fico perdido quando elas balançam O funaná, o funaná E eu fico tão louco quando elas dançam O funaná, o funaná E eu fico perdido quando elas balançam O funaná, o funaná Esta miúda dá cabo de mim Sempre que dança o funaná Eu fico louco e fora de mim Esta negrinha me deixa assim E bem a loura com ar divinal Fica o meu corpo a estremecer Me deixa louco e fora de mim Eu não sei mais o que fazer E quando vem a loura e a negrinha Com o seu jeito doce e gentil E quando dançam o funaná Meu coração bate a mil E eu fico tão louco quando elas dançam O funaná, o funaná E eu fico perdido quando elas balançam O funaná, o funaná E eu fico tão louco quando elas dançam O funaná, o funaná E eu fico perdido quando elas balançam O funaná, o funaná O funaná E quando vem a loura e a negrinha Com o seu jeito doce e gentil E quando dançam o Funaná Meu coração bate a mil E eu fico tão louco quando elas dançam E eu fico perdido quando elas balançam E eu fico tão louco quando elas dançam E eu fico perdido quando elas balançam E eu fico perdido quando elas balançam Ele está louco Ele está louco Pois descobriu que afinal o pai é outro Ele está louco Ele está louco Pois descobriu que afinal o pai é outro Quando o filho nasceu foi uma alegria Foi uma grande festa na aldeia nesse dia Mas passados os meses o pobre homenzinho E o cobrino era a fotocópia do vizinho Ele está louco Ele está louco Pois descobriu que afinal o pai é outro Ele está louco Ele está louco Pois descobriu que afinal o pai é outro Não era parecido Era mesmo igual E a sua mulher sempre com cara de pau E o homem exigiu uma explicação Ela olhou para a cara dele e começou-se a rir então Ele está louco Ele está louco Pois descobriu que afinal o pai é outro Ele está louco Ele está louco Pois descobriu que afinal o pai é outro Ele está louco Ele está louco Pois descobriu que afinal o pai é outro Ele está louco Ele está louco Pois descobriu que afinal o pai é outro Quando o filho nasceu foi uma alegria Foi uma grande festa na aldeia desse dia Mas passados os meses o pobre homenzinho Viu que o menino era fotocópia do vizinho Ele está louco, ele está louco Pois descobriu que afinal o pai é outro Descobriu que afinal o pai é outro Na minha terra aconteceu Conhecer a filha de um amigo meu Fomos os dois passear E até à praia fomos lanchar Foi quando tudo aconteceu Ela era vela mas atrevida Perguntei-lhe então Salomé Qual vai ser a nossa comida O pito do gadeão É fresquinho e bem temperado Não tenha medo João Não está cá o meu namorado O pito do gadeão É fresquinho e bem temperado Não tenha medo João Não está cá o meu namorado Na minha terra aconteceu Conhecer a filha de um amigo meu Fomos os dois passear E até à praia fomos lanchar Foi quando tudo aconteceu Foi quando tudo aconteceu Ela era vela mas atrevida Perguntei-lhe então Salomé Qual vai ser Qual vai ser a nossa comida O pito do gadeão O pito do gadeão É fresquinho e bem temperado É fresquinho e bem temperado Não tenha medo João Não tenha medo João Não tenha medo 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 A concertina é bonita É um instrumento que está na moda Tem um som tão lindo É tão perfeito e não incomoda Às vezes é marota Mas eu a tenho sob controle Ficam todas contentes Quando eu estico o fole Eu então ouço assim Estico o fole Estico o fole Ai o que vai ser de mim Se ela estica e não encolhe É o fole da concertina Que as faz enlouquecer Sempre que eu estico o fole Elas só querem mexer É para o fole da concertina Que elas estão sempre a olhar Seja nova ou seja velha Sou a que querem investigar Ai ai o fole estica Ai ai o fole encolhe Ai ai o fole estica 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 e não encolhe Ai ai o fole estica Ai ai o fole encolhe Ai ai o fole estica 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 e não encolhe A concertina é bonita É um instrumento que está na moda Tem um som tão lindo É tão perfeito É tão perfeito E não incomoda Às vezes é marota Mas eu a tenho sob controle Ficam todas contentes Quando eu estico o fole Eu então ouço assim Estico o fole Estico o fole Estico o fole Ai o que vai ser de mim Se ela estica e não encolhe É o fole da concertina Que as faz enlouquecer Sempre que eu estico o fole Elas só querem mexer É para o fole da concertina Que elas estão sempre a olhar Seja nova ou seja velha Só a querem investigar Ai ai o fole estica Ai ai o fole encolhe Ai ai o fole estica 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 e não encolhe Ai ai o fole estica Ai ai o fole estica Ai ai o fole encolhe Ai ai o fole estica 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 e não encolhe É o fole da concertina Que as faz enlouquecer Sempre que eu estico o fole Elas só querem mexer É para o fole da concertina E naquela estão sempre a olhar Seja nova ou seja velha Só a querem investigar Ai ai o fole estica Ai ai o fole estica Ai ai o fole encolhe Ai ai o fole estica 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 e não encolhe Ai ai o fole estica Ai ai o fole encolhe Ai ai o fole estica 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 e não encolhe Ai ai o fole estica Ai ai o fole estica Ai ai o fole encolhe Ai ai o fole estica 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 e não encolhe Ai ai o fole estica 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 e não encolhe Ai ai o fole estica Ai ai o fole encolhe Ai ai o fole estica 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 e não encolhe Ai ai o fole estica Na rua onde eu moro, chegou lá a nova vizinha Mulher atraente, bem sensual e bonitinha Mas o meu vizinho é matrão, está no olho nela Todo dia espreita, sem mulher pela janela Toma cuidado com a vizinha, ai ai, ai ai Toma cuidado com a vizinha, porque a vizinha é minha Toma cuidado com a vizinha, ai ai, ai ai Toma cuidado com a vizinha, porque ela é só minha Sempre que sai mostra seu belo sorriso Vaz-me sonhar e me leva ao paraíso Só que o meu vizinho está a espreito e dou-lhe o nela Mas ele nem sonha que o meu coração é só dela Toma cuidado com a vizinha Ai ai, ai ai Toma cuidado com a vizinha Porque a vizinha é a minha Toma cuidado com a vizinha Ai ai, ai ai Toma cuidado com a vizinha Porque ela é só minha Na rua onde eu moro, chego lá nova vizinha Mulher atraente, bem sensual e bonitinha Mas o meu vizinho é matriz, está no olho nela Todo dia espreita-se a mulher pela janela Toma cuidado com a vizinha Ai ai, ai ai Toma cuidado com a vizinha Porque a vizinha é a minha Toma cuidado com a vizinha Ai ai, ai ai Toma cuidado com a vizinha Porque ela é só minha Porque ela é só minha Toma cuidado com a vizinha Ai ai, ai ai Toma cuidado com a vizinha Porque a vizinha é a minha Toma cuidado com a vizinha Ai ai, ai ai Toma cuidado com a vizinha Porque ela é só minha Toma cuidado com a vizinha Toma du sa etapa Tenho uma melga que é minha amiga O meu bichinho de estimação Mas coitadinha, ela está doente Será que é gripe ou constipação Até ao médico já foi com ela Para resolver a sua situação Mas coitadinha, já está tão madrinha Deixá-la chupar, será a solução Ai melguinha, pica lá, pica-pica toda hora De tanto sangue chupar, a melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá, pica-pica toda hora De tanto sangue chupar, a melguinha até melhora Ai melguinha, melguinha Tenho uma melga que é minha amiga Já fiz de tudo, estou decidido Estou decidido e vou dar meu corpo Pois estou chupando a vai animal Até ao médico já fui com ela Para resolver a sua situação Mas coitadinha, já está tão madrinha Deixá-la chupar, será a solução Ai melguinha, pica lá, pica-pica toda hora De tanto sangue chupar, a melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá, pica-pica toda hora De tanto sangue chupar, a melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá, pica-pica toda hora De tanto sangue chupar, a melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá, pica-pica toda hora De tanto sangue chupar, a melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá, pica-pica toda hora De tanto sangue chupar, a melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá, pica-pica toda hora De tanto sangue chupar, a melguinha até melhora Se inscreva no canal Já fui bombeiro e também fui pintor Já fui guru, guru do amor Agora eu sou ginecologista Na minha área sou o maior socialista Um certo dia quando estava no hospital Abasteu uma moça que estava tão mal Em primeira dizia, doutor João Vai ter que abrir, mas tenha atenção Senhor doutor, ai tira esta dor Não tiro não, não tiro não, não tiro não Ai minha querida, vai ter que aguentar Porque o inchaço está quase a passar Senhor doutor, ai tira esta dor Não tiro não, não tiro não, não tiro não Ai minha querida, vai ter que aguentar Porque o inchaço está quase a passar Foi no verão passado Que pintei a minha casa As minhas primas do lado Ficaram tão encantadas Ao virem o meu pincel Ao virem o meu pincel E como eu tão bem pintava Quiseram logo pegar nele Para pintarem a sua casa O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João Eu sou motar daqueles com blusão Mas na rua não me armo em machão Um certo dia levei minha namorada Para ir à concentração Ela viu motas mais pequenas que a minha E outras quem sabe bem pior Mas o que importa de verdade É agradar ao meu amor Mas na hora do desfile Toda a gente gritava João Põe o capacete lá na UDET Olha a contra-ordenação Ai toma, toma, ai mete, mete Ai toma, toma, ai mete, mete Ai toma, toma, ai mete, mete O capacete lá na UDET Ai toma, toma, ai mete, mete O capacete lá na UDET Ai toma, toma, ai mete, mete O que? O capacete lá na UDET Amém